Atenção Palmeiras! Atenção Flamengo! Atenção Atlético Mineiro! Acabou! Chegou o Internacional! O papa tudo! O papa títulos chegou no futebol brasileiro! 2024 é nosso! Aguentem o Internacional! Olha, não dá para acreditar. O Inter passou por mais uma eliminação vexatória nos últimos anos, dessa vez para o Rosário Central em pleno beira-rio lotado. O time do Inter já acumulou oito derrotas e o jogo sem vencer. E uma coisa impressionante, né? O Rosário Central, um time absolutamente fraquíssimo, até para os padrões da Argentina, não é um time muito forte, foi lá e conseguiu, na base da Catimba puramente, vencer o time milionário do Internacional. E olha, esse negócio de vexame já tem sido um padrão da gestão do Alessandro Barcelos. Aumenta cada ano! Aumenta cada ano! Mais uma vergonha para a coleção de fiascos de Alessandro Barcelos! Começou lá em 2021 e olha, ele vem acumulando fiasco atrás de fiasco. Globo, Vitória, América Mineiro, Olímpia e eles já não vão a três temporadas para a final do gauchão, vai completar quatro anos assim que der o próximo gauchão. Então, inclusive, nesse meio tempo, perderam para o pior Grêmio da história, sem contar que teve aquele caso do homem que... do torcedor que invadiu o estádio com a filhinha, né, de uma bade muito baixa, nos dois anos, para agredir um jogador do Caxias. Foi um negócio impressionante, uma das coisas mais horripilantes que eu já vi na história. Então, assim, é fiasco atrás de fiasco. E eu vou falar, eu fiz um vídeo muito bem detalhado aqui neste canal. Era no meu canal antes de eu fazer a repaginada, o nome era aqui, tem Copa naquela época ainda, hoje já é Goaberto, tá um canal mais bonito, mais bonitinho. Se você percebeu, tem um detalhe na logo desse novo canal, que é o antigo escudo do canal, né, a antiga lobo do canal, bem pequenininho ali, no finalzinho do G. Quis manter, nem que fosse parte da história, porque esse canal foi muito importante para mim no momento ruim que eu estava passando. Então, por isso que eu coloquei ali, para não apagar a história. Mas tem um vídeo detalhado que eu fiz naquela vez, que eu contei toda a história da gestão do Alessandro Barcelos no Internacional, que, olha, foi um negócio absurdo, cara, muito fiasco. Demitiu o maior ídolo, o treinador ídolo da história do Inter, o Abel Braga. Contratou uns treinadores bem duvidosos. Ela erra desde o primeiro minuto que ela assumiu no começo de 2021, quando esperou terminar um campeonato brasileiro que vinha da temporada passada e demitiu o grande Abel Braga para contratar o Miguel Ángel Ramírez. Então, olha, confere depois esse, eu vou deixar na descrição, o Dossier Internacional. Ficou muito bom esse vídeo, mas eu já não sou um grande editor de vídeos naquela época, ainda era muito pior. Então, fica esse detalhe aí. Mas, tá, e o que mudou? Você já fez um vídeo detalhado, esse vídeo foi lá no meio de 2003. Mas, olha, vou te contar. Tem coisa pior que veio nos últimos anos, então, fique aí comigo, que vai ter muita coisa, muita atrocidade para a gente ver o que aconteceu com o Inter para ter mais um fiasco. Não sei se você lembra dessa confusão que teve ultimamente nos últimos anos. Ah, Liga Forte, ah, a Libra, ah, os Botafogo e o Vasco Independente, essas coisas. Bom, para não ficar chato essa parte, que eu sei que muita gente pode não gostar, inclusive, até eu que sou do direito, acho meio chato essa parte. Então, mas vamos lá. O Inter assinou com a Liga Forte do Futebol. Uma liga que tem times que não tem tanta relevância no futebol. O Inter preferiu, a gestão do Alessandro Barcelos preferiu ter uma liderança desses clubes para brigar realmente com o Corinthians, Flamengo, times assim de grande massa. E nesse acordo da Liga Forte, o Inter cedeu 20% dos seus direitos comerciais de campeonato brasileiro pelos próximos 50 anos, para receber um valorzinho a mais. Então, o valor total foi 218 milhões, contando com essa venda da alma do Alessandro Barcelos. E o Inter já recebeu 50% desse valor, pouco mais de 109 milhões. Isso lá no início do ano, para conseguir abater parte da dívida de 600 milhões. Aí, tá bom, tá tudo bem. Ele fez isso porque o time estava precisando. Vendeu a alma, mas vai colocar o time no trilho agora, né? Vai começar uma austeridade financeira, ficar bonitinho e não. A resposta é não. Ele resolveu se endividar ainda mais para colocar aquela típica política do all-in, né? Lembrando que... E olha, tem uma coisa. Eu fiz esse dossiê do Internacional lá em 2023. O Inter tinha protesto. Fazia uma campanha BTQS. Se Barcelos tem que sair e sei lá o quê. E que ele é o pior presidente da história. E que isso, isso e aquilo. O que aconteceu? Ele foi reeleito. Mas eu também não vou reclamar muito, né? O sócio do Internacional reelegeu o Barcelos. Exatamente, ele foi reeleito. Conseguiram colocar um candidato que, olha, conseguiu colocar dúvidas. E que muita gente já falava que ele era o pior presidente da história. Até pior que o presidente que rebaixou o Inter. Porque ele teve um período muito bom no passado. Então, mesmo assim, conseguiram colocar um cara pior, em teoria, pior do que ele para concorrer. E ele acabou sendo reeleito. Impressionante. Parece o Brasil em 2014. Mas vamos lá. Ele preferiu colocar... Tem mais três anos de gestão. E, olha, vou gastar o que eu tenho, o que eu devo. Porque aí não vai estourar em mim essa dívida. Foi mais ou menos isso que ele fez. E, então, que gastos foram esses? Ele pagou 20 milhões no Thiago Maia. Bom jogador, Thiago Maia, né? Mas, pô, 20 milhões é bastante. Alário, 4 milhões. Foi pouco, né? Até baixo. Mas ele tem um salário maior que 1 milhão. Foi um negócio de ocasião. Achei interessante do Alário. Mas o Alário não está jogando bem. O Borré, 40 milhões. Mais de 40 milhões. E ele está ganhando com um salário maior que 2 milhões. E, olha, o que ele está rendendo. Não está rendendo nada. Não está rendendo nada. Chegou até a perder pelo antes desse tempo. Conseguiu fazer um golzinho ou outro ali. Não tem os números exatos. Mas, assim, não está jogando bem. Não está jogando bem em lugar nenhum, né? Nem na seleção dele. Na Colômbia. Acabou conseguindo perder a posição durante a Copa América. Também pagou 10 milhões no Wesley, aquele ex-Palmeiras e Cruzeiro. Eu acho um bom jogador. Achei interessante isso aí. E pagou 7 milhões no Bruno Gomes, que veio do Curitiba. Inclusive, o presidente do Fortaleza falou que o que o Inter estava fazendo era um negócio absurdo. Pagar tanto dinheiro para um jogador e tal. Bom, o Inter fez esse monte de gasto aí. Sem contar alguns jogadores que vieram de graça. Alguns empréstimos. Veio o Bernabé, por exemplo. Já tinha o Valencia, que tinha um salário muito alto. Esses aí foram antes dessa virada de chave, digamos assim. Dessa virada de gestão. Já estavam no ano passado. Já ganhando um salário alto. O Rocher também. Então, agora, tá. Você já montou um super time com jogadores caríssimos. Caríssimos. Agora você vai ter o treinador perfeito para fazer isso. E quem que o Alessandro Barcelos coloca? O bruxo Eduardo Cudê. O bruxo, o parça do presidente Barcelos. O seu amigo técnico Eduardo Cudê. Eduardo Cudê, que, olha, é um jogador que foi bem no Inter lá em 2020. Depois foi mal no Celta. Foi muito mal no Atlético Mineiro. Tinha ido bem no próprio Rosário, que eliminou o Inter agora. uns bons anos atrás. Mas, olha, não é um... A gente sabe que ele não é um grande treinador, né? Não ganhou nada, praticamente, na sua carreira. Deve ter ganhado ali um clausura, alguma coisa assim. Antigamente, com o Racing, ele ganhou um clausura. Ou uma apertura. Não sei. O primeiro turno ou o segundo turno do Campeonato Argentino. Mas, de qualquer forma, o técnico Cudê fez um trabalho péssimo. Já não tinha feito no ano passado, onde o Inter foi engolido pelo Fernando Diniz. Principalmente no segundo jogo. No primeiro jogo, o Cudê foi bem. Mas ele tinha um problema sério em conseguir arrumar o time durante o jogo. Era um negócio impressionante. E, no ano de 2024, nada, nada deu certo para o Cudê. Tanto que o Cudê acabou sendo demitido, mesmo nessa questão de amizade e tal, depois de alguns jogos sem vencer. Se não me engano, quando tinha quatro jogos sem vencer, ficou dois jogos com o Paulo Fernandes, que era o Interino. E aí o Inter trouxe Roger Machado, ídolo do Grêmio. Ele é um bom treinador, mas eu acho que não sei se estava no tamanho do Inter. Ele é o cara que vai para time bom, não vai bem. Vai para times menores, vai muito bem. Volta para time grande, vai mal. E aí o ciclo se repete de novo e de novo. É mais ou menos assim a carreira do Roger. Então, por isso que eu acho que foi estranha essa escolha do Roger. Mas, de qualquer forma, o Inter ou o presidente, você queira culpar o CPF ou culpar a instituição, vendeu a alma para montar um super time para o curto prazo, para fazer valer o investimento nesse elenco caríssimo. Porque se você ganha título, além de você ganhar premiação e tal, o time se paga. Mas aí qual foi o resultado? Eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, semana passada. Teve agora eliminação para o Rosário Central na repescagem da Sul-Americana. Foi nem uma boa fase. E agora está mal no Campeonato Brasileiro, apesar de cinco jogos a menos. O Inter está em um aproveitamento ruim de 45%. É muito baixo, muito, muito baixo. Então, o Inter está em um problemão. Então, a pergunta que fica é, será que o Inter vai recuperar isso aí? Olha, eu acho realmente muito difícil. Você aproveita, depois de sair desse vídeo, vai lá ver o dossiê internacional, onde eu coloco tudo o que essa gestão fez desde lá o início, desde quando o Alessandro Barcelos era até um vice de futebol naquela época, que ele foi vice de futebol da gestão antiga. Então, tem muito conteúdo nesse vídeo. Eu vou deixar aqui no card, aqui no finalzinho, para você ir lá assistir. Você vai saber tudo o que essa gestão fez. E mais agora, o que a gestão fez nesse último ano. Para o quê? Qual foi o resultado? Fiasco atrás de fiasco. E esse foi mais um. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.